E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Joaquim e sou aqui do canal Causa e Progresso na Música Queria pedir pra vocês darem uma conferidinha aqui nos vídeos E tem bastante vídeo já no canal, tem músicas nacionais, músicas internacionais Vocês podem conferir esse material Se vocês gostarem e quiserem acompanhar os próximos vídeos É só vir aqui e se inscrever Valeu, abraço! E aí 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 E aí